Cerca de meia centena de médicos, enfermeiros e assistentes operacionais juntaram-se hoje frente ao Hospital Santa Maria num cordão humano solidário com os profissionais de saúde do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia que encerra em agosto para obras. A administração do departamento foi entretanto exonerada. O Sindicato dos Médicos da Zona Sul apela ao diálogo tanto com a administração do hospital como com a tutela. Esta situação de tensão não foi criada pelos médicos. Aliás, a questão foi de terem resultado em exonerações quando logo no dia seguinte terem sido expressas preocupações sobre o processo de encerramento desta urgência obstétrica no contexto das obras, que foi isso que foi referido. E portanto, tem havido sempre aqui uma postura proactiva e não temos notado essa mesma postura por parte do outro lado. Também a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto considera que os encerramentos programados de maternidades podem levar à aceleração de trabalhos de parto e mais cesarianas. Com esta situação a agudizar-se, nós já temos bastantes hospitais a fechar durante o verão ou com contingências, é precisamente aquilo que não se deve fazer e que a evidência tem vindo a demonstrar não ser seguro para mães e bebês, que é agendar, instrumentar, acelerar, que aumenta a nossa mortalidade materna, a nossa mortalidade perinatal. Como sabemos, a nossa mortalidade materna é das mais altas desde os últimos 38 anos e, aliás, a semana passada morreu uma mulher no Hospital de Aveiro e é muito importante que o Sr. Ministro fale nisto. É preciso restabelecer a normalidade neste serviço e isso não se faz com exonerações. E portanto, os colegas estão empenhados e têm todo o aporte e este cordão solidário também demonstra isso, que há aqui uma união não só de médicos como enfermeiros, outros profissionais de saúde e a comunidade civil, em defender o serviço de obstetrícia do maior hospital da capital. Já na semana passada, dezenas de médicos do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução do Santa Maria pediram ao Ministro da Saúde uma intervenção pessoal direta e urgente para que a respectiva direcção, entretanto afastada, seja readmitida.